Muito obrigado, o Canal 38 está cobrindo mais um evento do nosso núcleo. Então, depois de dois anos de pandemia, voltamos a fazer um trabalho mais de perto com nossos alunos. Então, é o primeiro encontro do aluno monitor, um trabalho que começamos esse ano, o governo Paraná criou o aluno monitor, que foi uma grande experiência, são 30 escolas nossas do nosso núcleo que já tem esse programa. Futuramente, queremos as 62 nossas escolas com esse programa. E o quarto encontro do Selen, que é o Centro de Línguas. É um trabalho bacana, que são feitos as escolas, você mesmo viu aí o evento, grandes apresentações, e com o nosso projeto do Ganha no Mundo, deu mais iniciativa para o nosso aluno fazer o Centro de Línguas, porque tem condições de nossos alunos ir para fora do país. Agora vai expandir o programa Ganha no Mundo, são mil alunos indo, e todos os municípios do nosso Paraná vão ter um aluno representante. Então é a chance dos nossos alunos, através do Centro de Línguas, aprimorar a língua inglesa principalmente, e estar mostrando o nosso trabalho, as nossas escolas para fora do país. Cada um traz só apresentação, o trabalho desempenhado durante o ano todo, eles vêm apresentar para nós aqui. Ficamos dois anos parados por causa da pandemia, agora voltamos com força total, para continuar todo ano fazendo esse evento. Inclusive com Libras, como você disse. Sim, você viu que hoje até a Libras, lá na frente tinha o pessoal fazendo o trabalho deles lá, então é um incentivo também ao Libras.